Eu tenho certeza que enquanto você estava aí na busca por dicas e orientações para a organização do seu casamento, você deva ter achado alguns vídeos falando sobre o diário da noiva, não é verdade? Mas não se preocupa, continue assistindo o seu vídeo que eu irei te passar todas as dicas para você também criar o seu diário da noiva. O diário da noiva, ele consiste em basicamente você criar ali seu roteirinho, seu checklist, seu passo a passo da organização do seu casamento. Então eu vou te passar um geralzão do que vocês têm que fazer, do que vocês têm que correr atrás e quais são os itens, o passo a passo de cada um, de cada fornecedor que vocês têm que ir atrás, qual que vocês têm que ver primeiro. Então não se preocupe, eu vou te passar essa lista para que vocês consigam também aproveitar, fazer com calma e seguir certinho para que você não passe com uma tarefa na frente da outra, sabe? Não se preocupa, continue assistindo esse vídeo que eu irei te ajudar. Vamos lá, a primeira coisa que vocês devem fazer é criar a lista de convidados. Mesmo que você esteja vendo o seu casamento com muito tempo de antecedência, vocês têm que ir atrás sim e montar, sentar e criar essa primeira lista. A lista de convidados é o item mais crítico do casamento, porque a lista, eu brinco, que ela não é uma coisa que você vai criar e acabou. Não, ela é viva, ela vai continuar, não tem uma hora que ela fica congelada e para e fala, perfeito, criamos a nossa lista. Não, muita coisa ainda pode acontecer até a chegada do grande dia, o casamento de vocês. Mas vocês têm que ter uma base, até para saber qual o espaço que vocês têm que ir atrás, para saber a quantidade de convidados que terão. Se vocês pensarem só, vou fazer um casamento para 150 convidados e depois separarem que a sua lista, na verdade, é para 200, para vocês conseguirem negociar tudo o que vocês já tinham fechado para 50 pessoas a mais, pode ter certeza que vai dar uma dor de cabeça grande e vai mexer muito no bolso de vocês. Então, já vão em busca dos fornecedores, em busca do espaço, do casamento, do buffet, de tudo, com a quantidade certa de convidados. Sei que pode dar uma variação lá na frente, mas é uma variação pouca, não é uma variação muito grande, tá? Então, o primeiro item que vocês devem fazer é criar a lista de convidados. Depois de vocês criarem a lista de convidados, vocês vão para a base do casamento de vocês. E o que seria a base do casamento? Espaço, igreja, se você não for casar em igreja, então só pula esse passo, buffet, decoração, foto, filmagem e sonorização e iluminação. Por que eu falo que todos esses itens são a base do casamento? Primeiro, porque eles são os mais pesados, né? O que mais pesa no bolso. E segundo, eles são itens primordiais. Tipo, imagina que você quer casar em determinado lugar, você ama aquele espaço e você quer casar lá. Se eles já tiverem essa data fechada, putz, vai dar aquele desespero, aquele sentimento ruim. Você sempre vai imaginar se você tivesse casado naquele espaço. Mesma coisa para foto e filmagem, mesma coisa para sonorização e iluminação. Então, são itens que é bom vocês irem atrás o quanto antes, para que vocês não percam esse fornecedor. Que é um fornecedor que eu tenho certeza que vocês já devem estar já de olho, seguindo o Instagram, olhando todas as postagens. Então, eles são fornecedores primordiais para um casamento. Então, logo depois da criação da lista de convidados, vocês devem focar nesses fornecedores, tá? E o que eu estou falando aqui para vocês, gente, é um passo a passo mesmo. Eu quero que vocês vejam esse passo a passo como assim, vocês têm que primeiro finalizar os fornecedores. Então, assim, depois de finalizar a lista de convidados, daí que vocês vão para a base do casamento. Finalizou todos os fornecedores de base de casamento, daí sim vocês podem dar andamento nos outros fornecedores. Essa parte de organização do casamento para o diário, para o seu diário da noiva, não pode ser uma coisa penosa, não pode ser uma coisa que vocês fiquem estressados, vocês fiquem nervosos. Não, vocês têm que curtir o casamento assim como, na organização do casamento, assim como vocês irão curtir no dia do casamento. Porque imagina, vocês vão passar toda a organização do casamento nervosos, bravos, estressados, e só vão curtir um dia, que é o dia do casamento? Não, vocês têm que aproveitar também a organização. A organização é muito gostosa, confiem em mim, vocês vão curtir muito esse momento. Vocês vão curtir tanto, até que vocês vão sentir falta depois, quando vocês casarem. Então, faça esse passo a passo, essa lista de tarefas, com foco no que vocês têm que manter. Finalizou aquela tarefa, passam para a próxima, tá bom? Depois de finalizar a base do casamento, daí sim, faltando lá uns sete meses para o casamento, vocês terão novas atividades, que vocês irão atrás das músicas para o casamento, então, desde a música para a cerimônia, quanto a banda do casamento, e vocês também irão ver a parte de papelaria. Se você tem dúvida, ou que está incluso nessa parte de papelaria, eu vou deixar aqui, ou aqui em cima, não sei, um card para vocês verem um outro vídeo que eu gravei, explicando todos os itens de papelaria para o seu casamento, tá? Por que sete meses antes, Bruna? Porque vocês têm que definir, ir atrás dos fornecedores, fechar contrato, e ainda seis meses antes, é que vocês começam a entregar os convites para os padrinhos e madrinhas. Então, tenham essa folga até que vocês consigam fazer pesquisa, firmar contrato, para que vocês tenham tempo hábil de fazer essas entregas, tá? E só faltando cinco meses para o seu casamento, assim que vocês tenham já completado aquelas tarefas que eu te falei, vocês vão atrás de vestido da noiva, sim, calma, vocês não podem ver o vestido com muito tempo de antecedência. Primeiro, porque você pode enjoar do vestido, se você fechar o vestido faltando um ano de antecedência, sei lá, imagina, você vai acabar enjoando, você vai ver sua foto tanto assim, usando aquele vestido, que você enjoa, é normal. Então, só faltando cinco meses mesmo para o casamento, eu indico você ir atrás do vestido e tá tranquilo, você tem tempo de ir atrás dos fornecedores, provar a quantidade de vestidos que você deseja e achar o seu vestido. A partir de você ter escolhido o seu vestido, você já pode ver a parte de cabelo e maquiagem e acessórios também, porque tudo vai depender do estilo do vestido que você quer, para que tanto a maquiagem, o penteado e o acessório combine. E também, nesse momento, vocês já vão atrás de doces finos, bem casados, todas essas coisas horríveis de degustar, essa parte é péssima. E faltando três meses para o casamento, assim que você já tenha visto o seu vestido, já tenha ido atrás dos doces, dos bem casados, já fechou o dia da noiva, aí sim é o momento de vocês verem a roupa do noivo. Normalmente o noivo quer deixar lá para frente, mas é bom o noivo já começar a ir atrás, faltando três meses para o casamento. Já vem as atrações de pista, adereços de pista. Eu falo muito que é esse momento de você polir o casamento e colocar aqueles itens que irão deixar o seu casamento mais divertido. Não são coisas que são primordiais para o casamento, são coisas que se você não fechar, não tem problema, você consegue fazer um casamento bonito do mesmo jeito. Mas caso você queira deixar uma graça, queira deixar com o casamento que tenha mais a cara de vocês, queira dar mais mimos para os convidados, é nesse momento que vocês têm que ir atrás. Que são os chinelos, adereços de pista, atrações de pista, tá bom? Então é faltando esses três meses que vocês podem começar a correr. Igual eu falei no início do vídeo, gente, vocês têm que fazer esse passo a passo, esse diário da noiva, de uma forma que seja leve para vocês, que vocês consigam curtir e que vocês tenham tempo hábil para ver tudo isso, sabe? Eu tenho certeza que o casamento de vocês será um sucesso, a organização do casamento também. Caso você queira uma ajuda, até para definir o budget, para saber se aquele vestido dos sonhos, se aquela banda dos sonhos está no budget total do casamento que vocês definiram, se vocês queiram indicações dos melhores fornecedores que combinem com vocês e que entra nesse orçamento que vocês definiram para o seu casamento, entre em contato com a Believe. Pode ter certeza que nós iremos te atender com muito carinho e será um prazer e uma honra para a gente participar desse momento tão especial na vida de vocês. E é isso, espero que vocês compartilhem também o diário da noiva com a gente. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem o diário da noiva. Se vocês criarem esse diário, marca a hashtag noivos Believe Acessoria ou Believe Acessoria que eu vou estar olhando. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de seguir nosso canal. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!